O que esse episódio da mudança da meta fiscal tem de mais grave é mostrar que um dos principais atributos que havia para esse governo, um dos únicos talvez, para diferenciar esse governo do governo Dilma Rousseff, que era o fato de ter uma equipe econômica com credibilidade, uma equipe econômica que se imaginava que sabia o que estava fazendo, que ia trazer de volta racionalidade, razoabilidade, eficiência à execução, principalmente do fiscal, que é o que está pior depois da passagem da nuvem de gafanhotos do PT pelo governo, isso se esvaiu. Henrique Meirelles sai totalmente com a sua credibilidade arranhada desse episódio, ele mostrou que não conseguiu entregar aquilo que era a sua principal atribuição entregar. Mas será que não se deve muito à crise política também? Não se deve muito a crise, mas se deve muito a erros de cálculo lá atrás, Patrick, porque eles contaram com receitas na cloaca da galinha, que não se concretizaram. Ele demonstrou um profundo desconhecimento das engrenagens políticas necessárias para aprovar receitas que foram colocadas no cômputo daquilo que ele apresentou. E esse número não é um número que ele apresenta só para nós, ele tem importância internacional, ele é aquilo que o Brasil está dizendo ao mundo que vai performar em termos de economia, é gravíssima a revisão. Por isso mesmo eles se enrolaram nesse espetáculo meio dantesco aí, meio filme B, Ah, sai hoje, sai amanhã, o número é tanto, é tanto, porque é muito ruim ter de fazer. A alternativa para isso era pedalar, como a Dilma. Mas você rever a meta é uma capitulação, é você dizer, olha, eu não consegui fazer o meu dever de casa. E por quê? Porque eles contaram com uma reoneração que não aconteceu, contaram com um refis que virou uma lambança. Tudo bem, isso não é culpa da equipe econômica? Mais ou menos, até a página 2. Cabe sim a equipe econômica ter uma interlocução com o Congresso, e eles têm essa interlocução na figura do presidente da Câmara, para fazer com que a pauta econômica avance. Essa é a principal missão do governo Michel Temer. Ele não está lá pelos seus lindos olhos, pela sua popularidade, pelo seu brilhantismo como orador, nada disso. Muito pelo contrário, ele está lá porque a Dilma caiu por absoluta condição de tirar o país do buraco. E ele vai mostrando que não tem. Além da revisão da meta desse ano, foi revista a meta de 2018, 19 e 20. A gente ia ter um superávit em 2020, segundo a previsão, depois de sete anos. Nosso último superávit foi em 2013. Nem isso mais. A meta de 2020 passou de um superávit de 10 bilhões, que é quase um empate, quase 0 a 0, isso é muito pouco, para um déficit de 65. Então é o buraco do Brasil se acentuando, é a equipe econômica do Temer cavando com a pá para manter o país no buraco.